Eu sou Maria Joana, sou professora de obstetrícia para enfermeiros. Este vídeo é sobre a enfermagem obstétrica, o mecanismo de parto. Então, vamos relembrar o mecanismo de parto. O mecanismo de parto são os movimentos que o feto realiza no canal do parto, que é a bacia e o útero. E também consideramos a vagina durante o trabalho de parto. Então, são os movimentos que o feto realiza nesses locais. Bom, nós didaticamente dividimos o mecanismo de parto em sete tempos. Isso na apresentação cefálica. Insinuação, descida, flexão, depois desprendimento do polo cefálico, rotação externa e o desprendimento do polo pélvico, que é propriamente o nascimento. Bom, a insinuação. Vamos falar de cada tempo. A insinuação também é conhecida como encaixamento. É a passagem do diâmetro biparietal pelo estreito superior da pélvica materna. Ou seja, o feto se encaixa. O biparietal, porque são os ossos da cabeça do feto. Porque nós estamos falando de mecanismo de parto na apresentação cefálica. Por que que ocorre isso? Para reduzir os diâmetros do polo cefálico. Então, ele faz esse encaixe e faz alguns movimentos aí de rotação. E nós vamos falar, então, veja bem, aqui é o assincletismo, olha. Que são movimentos de lateralidade. Ele mexe a cabecinha de um lado para o outro. E essa, por exemplo, aqui é a anterior, o assincletismo. Para poder ele ir se buscando o seu espaço. Aí, depois, ele faz a descida. Bom, completando, então, a insinuação, ele já desce até as proximidades aí do assoalho pélvico. Então, a gente percebe pelo toque que o feto encaixou e está descendo. E também, ele está, por exemplo, numa distância do estreito superior. Então, ele desce para o estreito inferior. São pequenos movimentos. E quando nós tocamos, nós também temos o... Palpamos, né? Nós podemos perceber que o feto está alto e móvel. Ele pode estar ajustado, que ele já ocupou totalmente a área do estreito superior. Ou ele está fixo, quando você já não consegue mais mexer, né? Mobilizar aí, durante a palpação, o polo cefálico. Daí, ele faz a flexão. Assim que ele desce, ele insinua, desce, ele flete. Então, ele faz uma pequena flexão. Ele mantém a mesma atitude, conservando, então, o mesmo sentido. Apenas uma leve flexão para facilitar essa penetração na pelve menor, que seria o estreito inferior. Bom, o diagnóstico também da flexão é através do toque vaginal. Quando a enfermeira ou o médico sente a pequena fontanela lambidoide. Então, a partir daí, já se percebe, já se consegue tocar a fontanela. Eu só estou falando aqui de mecânica do parto. Eu não estou falando de dilatação. É claro que tem que estar com dilatação, para você perceber a fontanela. Bom, então, aqui só para lembrar os planos de Deli, automóvel, menos 3, menos 2, menos 1, e depois o plano 0. Então, ele vai descendo, ele flete e desce. Aí, ele flete e desce, e vai descendo aí no canal do parto. Bom, o quarto tempo é a rotação interna do polo cefálico. Então, há um movimento de rotação do polo cefálico antes do seu desprendimento total. Essa rotação se faz necessária para a redução dos diâmetros e o perfeito encaixe. Nunca se deve fazer manobras, né? O profissional nunca fazer manobras que possam impedir essa rotação. Por muitos anos, né? Foi colocada a parturiente para que ela pudesse fazer força. Mesmo quando ainda estava no período de dilatação, que ela fosse fazendo força. E depois, também, os próprios profissionais empurravam o abdômen para sair o bebê. Essa manobra se chama manobra de cristelé. Então, só para lembrar que nunca se deve fazer essa manobra, porque já está provado cientificamente, através de vários estudos, que essa manobra só prejudica o andamento do trabalho de parto. Bom, aí, o quinto tempo é o desprendimento do polo cefálico. Então, após os movimentos de báscula, o polo cefálico, né? Que é a cabeça do feto, se desprende. Então, ele se exterioriza. O movimento de báscula é aquele movimento de vai e vem do polo cefálico. Ele vai e vem, ele faz uma resistência. O períneo faz essa resistência e o polo cefálico volta. Então, ele vai e vem. Por quê? Porque ele está preparando aí o períneo para ele se desprender e não causar lacerações. Por isso que é importante que quando ele faz esse vai e vem, deixa que o feto faz esse movimento de báscula. Que a gente conhece como báscula. E o sexto tempo é a rotação externa do polo cefálico. Quando ele se desprende, o polo cefálico, ele vai fazer uma rotação. E essa rotação é para facilitar as espáduas, que são os ombros. Então, ele faz uma rotação do polo cefálico e ele desprende um ombro. E aí, ele faz um leve movimento e desprende o outro ombro. O ombro que se desprende antes, a gente chama de anterior e o outro posterior. Coincide aí com a rotação intrapélvica das espadas. E ele se insinua no oblíquo posterior e roda para anterior. Então, ele faz esse movimento e passa para o último, que é o desprendimento do polo pélvico. O polo pélvico é todo o corpo do feto. Então, ele faz o desprendimento das espáduas, que aí já iniciou o tronco anteriormente. A espada anterior se fixa no pubis, que é o ponto de apoio. E o polo pélvico, ele se exterioriza com mais facilidade, deslizando no canal do parto. Então, é isso. Eu só quis fazer uma revisão aqui do mecanismo de parto, que são os movimentos que o feto faz durante o trabalho de parto e parto. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Se você tiver dúvidas ou queira sugerir outros temas, deixa aí, logo abaixo, o seu comentário. E muito obrigada por mais esse vídeo. E aí E aí E aí E aí